Agora foi suspenso. O senhor tem que dizer sobre isso? A sua limitação foi feita também por parte da grande parlamentar. Ajudou nesse processo? Prestem bem atenção. Confissão de culpa. Nós já tínhamos alertado. O Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, tinha já feito a sua colheita em condições claras, transparentes, ditas pela Farsul, pela Federa Roça, que teríamos condições de suprir o mercado interno. O ato do governo federal foi assodado, irresponsável e desumano, porque o Rio Grande do Sul clama por ajuda. Esquecer dessa parte, em que o governo não teve consideração nenhuma com os gaúchos, apresentamos a proposta de abertura de uma CPI. Já temos próximo de 100 assinaturas e, como esperado, o governo notou que o que ele tinha feito era um erro. mas, conversando agora com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com os deputados federais e senadores, nós vamos avançar, vamos continuar colhendo as assinaturas desta CPI do Arrozão. É inadmissível uma empresa que tenha dito que tinha 80 mil de capital uma semana antes do leilão passasse a 5 milhões. Empresa com razão social de sorveteria, venda de queijo, locação de maquinários pesados, venda de sucos, sem expertise nenhuma, ganhando uma licitação. no mínimo suspeita. E lembro também que a imprensa está noticiando possíveis irregularidades envolvendo integrantes do PT, integrantes do governo. Me chama a atenção eles demorarem a suspender esses leilões ou desistirem dos leilões. Mas nós não vamos desistir. Vamos continuar a colher as assinaturas. Acredito que entre hoje e amanhã teremos as 171 assinaturas previstas. Vou procurar o presidente Arthur Lira para que com muita responsabilidade a gente possa investigar possíveis irregularidades. Ainda mais num ano eleitoral onde também tinha a intenção de ser colocado o rótulo do governo nas embalagens do arroz comprado. E para terminar a Anvisa em nenhum momento veio ao público falar da procedência da qualidade e da segurança alimentar desse arroz. deputado. O governo não nos procura até porque sabe que estava errado. Nós na noite de sábado quando publicamos que íamos começar a trabalhar com esta CPI já verificamos alguns movimentos. Logicamente que parlamentares de esquerda comentaram que não era necessário mas chamou atenção que na medida que a gente está próximo de atingir os números dessa assinatura esta ação tenha sido tomada. Na minha visão estão assumindo alguma culpa que tem que ser investigada. Deputado, a que diz que há suspeita de montagem de cartel vocês têm alguma informação sobre isso? Olha vocês podem e vários veículos de empresa estão fazendo um trabalho muito importante e positivo analisando verificando os contratos a história dessas empresas e a gente não quer antecipar nada que essa CPI claramente pode mostrar. Para isso, né pessoal? Quando o senhor pretende conversar com o presidente Arquimiro e você acha que o fato de anular o leilão ajuda o recolhimento das assinaturas? Na verdade nós teríamos as 171 assinaturas de forma muito tranquila. Os parlamentares recentes estão recebendo o link e nós já temos mais de 100 assinaturas. Eu acredito que esse recuo essa desistência seja até algo muito negativo para o governo. Eles com certeza verificaram algo de errado e isso a gente tem que analisar de forma muito clara agora por meio de uma CPI. Mais uma vez agradecendo o papel da imprensa que teve com certeza uma ação fundamental pois desde o dia que nós começamos a coerce natura o governo começou a se posicionar preocupado com o que tinha acontecido nessas licitações. Era isso pessoal, obrigado.